Olá, seja bem-vindo ao meu canal de informática para concursos públicos. Meu nome é Romilton Júnior, sou professor de informática para concurso e nesse vídeo eu vou dar uma aula gratuita sobre conhecimento de informática para o concurso público do Banco do Brasil para o cargo de escriturário. Nessa sexta aula eu vou falar sobre outro tema do edital na parte de informática, que é Conceitos de Organização e de Gerenciamento de Informações. Se você não assistiu as aulas anteriores a essa, o link está abaixo na descrição do vídeo. Se você quiser adquirir um pacote de provas anteriores da Banca Seis Gran Rio, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp, pelo telefone 022-998-587780. Se você não se inscreveu aqui no canal ainda, inscreva-se, ativa o sininho de notificações para receber as notificações de vídeos novos que eu coloco aqui no canal, curta o vídeo agora no início e compartilhe também nas suas redes sociais. As inscrições para o concurso começaram no dia 23 de dezembro de 2022 e vai até o dia 24 de fevereiro de 2023. A prova objetiva será no dia 23 de abril de 2023. Bom, na aula passada eu falei sobre proteção de estações de trabalho, firewall, né? Eu falei sobre esse assunto aqui, firewall, e também sobre VPN. Agora nessa aula eu vou estar falando sobre o tópico 5 do edital, conceitos de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. Dentro desse assunto aqui, desse tópico 5, eu vou falar sobre tipo de arquivos, que é um assunto que eu observei nas provas anteriores que a Seis Gran Rio cobra, tá? Então em cada tópico aqui do edital, eu pesquiso lá nas provas anteriores o que a banca tem costume de cobrar, porque aquilo que já caiu anteriormente pode cair novamente de outra forma. Se você assistiu a aula passada, você viu que eu resolvi várias questões do mesmo tema, que foi VPN, que é muito cobrado pela Seis Gran Rio, e resolvi algumas questões também de firewall. Agora a gente vai falar sobre arquivos, os tipos de arquivos. Se você não assistiu as aulas passadas, o link vai estar abaixo na descrição do vídeo. Bom, eu vou falar nessa aula sobre tipos de arquivos. arquivos. Aí eu fiz uma tabela bem simples aqui, né? Pra gente entender sobre os tipos de arquivos, né? E como a gente pode identificar, como nós podemos identificar esses arquivos nas questões. Bom, quando você digita um texto, por exemplo, no Word, e você vai salvar aquele texto, vai aparecer uma janela pra você, né? E você tem que colocar o nome do arquivo, o nome do documento, por exemplo, no Word. Aí vamos dizer que eu coloco lá o nome do arquivo? Curso. Curso. Nome do arquivo. Se for, se eu tiver digitado esse texto no Word, por exemplo, 2019, 365, né? Ele vai ser salvo como curso.docx. Esse finalzinho aqui, depois do ponto, é a extensão do arquivo. É pra identificar que tipo de arquivo eu vou abrir no computador, tá? Então a gente vai estudar as extensões, essas siglas finais, pra identificar o tipo de arquivo. Beleza? E vamos resolver questões da FGV, da CESGRANRI, né? E também da FGV, que tem questões similares à da CESGRANRI. Então vamos lá, ó. Extensões de texto, né? Aqui é um resumo, tá? Não coloquei todas as extensões que existem, coloquei as principais que são cobradas em provas, tá bom? Vamos lá, ó. Extensões de texto, .doc, .docx, que são extensões do Word, .txt, que é do bloco de notas, .rtf, que é do WordPad, .pdf, que é do Adobe Reader, .odt, que é do LibreOffice Writer, .csv, que é um arquivo de texto separado por vírgula. Extensões de imagem, .jpg, .gif, .png, .bmp, .tif, com dois Fs, ou um F só. Extensões de áudio, .mp3, .wav, .ogg, .acc, .wma. Extensões de vídeo, .mpeg, .avi, .wmv, e tem outras extensões também que não estão aqui, por exemplo, .mp4, é de vídeo também, entre outras, tá? Arquivo compactado, aqui embaixo, .ra e .zip, arquivo executável, .exe, .com, .cmd, .bat, página da internet, .html, arquivo do sistema, .dll e .sys. Eu vou deixar abaixo também, na descrição desse vídeo, uma aula minha sobre o pacote Office, né, sobre as extensões do pacote Office. Você sabe o que é o pacote Office? Se você não souber, eu vou te explicar. O pacote Office é o pacote de programas da empresa Microsoft, né, que tem os programas Word, Excel, PowerPoint, Access e Outlook. Então, se você quiser aprender mais sobre extensões de arquivos, que também pode cair na prova da Sesc Grand Rio, assista a aula complementar, que vai estar na descrição, tá? Extensões de arquivos do pacote Office. Vamos resolver agora questões da Sesc Grand Rio. Ó, essa primeira questão foi de um concurso desse ano, de 2023, da Sesc Grand Rio, tá? Falando sobre extensão de arquivos, tá? Então, vamos lá. Deseja-se inserir no site de um banco mensagens de áudio que possam ser enviadas via e-mail. Tais mensagens deverão estar em um formato de áudio sem compressão e com alta qualidade, podendo ser reproduzidas pela maioria dos players de som. O formato de áudio que atende às especificações apresentadas é o... Ó, deseja-se inserir no site de um banco mensagens de áudio que possam ser enviadas via e-mail. Tais mensagens deverão estar em um formato de áudio sem compressão e com alta qualidade, podendo ser reproduzidas pela maioria dos players de som. O formato de áudio que atende às especificações apresentadas é o... Ó, formato de áudio, arquivo de áudio. O arquivo de áudio mais conhecido, a extensão mais conhecida, é o MP3. No segundo lugar, você tem que guardar qual? O WAVE, tá? Depois vem a AC, que também é uma extensão de áudio, tá? Mas essas duas são as principais, com qualidade boa pra se ouvir. A resposta correta aqui, ó, é a letra E, o WAVE. Na letra A também tem extensão de áudio, só que com a qualidade, alta qualidade, é o WAVE, tá? MP3 é uma qualidade de... é um arquivo de áudio também, só que ele é menor do que o WAVE. Se você pegar um arquivo de áudio, de WAVE, com o WAVE no final, e MP3, o WAVE é maior. E a qualidade é melhor também, tá? Então a resposta correta é a letra E. Aí eu coloquei aqui, ó, o tipo de extensão nas outras alternativas, ó. AAC é áudio, JPG, imagem, PDF, texto, MP4, vídeo. Então a Banca Seis Gran Rio, ela cobra do candidato o conhecimento das extensões, que eu falei aqui no início do vídeo. Ó, outra questão também da Seis Gran Rio, foi do concurso do Banco do Brasil de 2021, também falando sobre extensões. Ó, diz assim, ó. A gravação de vídeos digitais gera, em boa parte das vezes, arquivos com tamanho aumentado, o que é um desafio para sua transmissão ou armazenamento em disco. Para contornar esse problema, existem formas de compactação e descompactação de vídeos chamadas codecs. Um codec é baseado em um algoritmo que explora algum tipo de redundância no conteúdo do arquivo, como forma de reduzir seu tamanho com a menor perda possível. Existem diversos tipos de codecs com características variadas. Um dos tipos de codec de vídeo é o... Então qual item abaixo tem um arquivo de vídeo, né? É, ó, letra A, BMP, JPEG, MP3, MPEG ou Unicode. Resposta correta? Letra D, ó, MPEG. As outras extensões são, ó, BMP, imagem, JPEG, imagem, MP3, áudio e Unicode. Não é uma extensão. Então a resposta correta aqui é a letra D. Então a gente fez duas questões, uma de 2023 da Seis Gran Rio, falando sobre extensão de arquivo, e uma de 2021 também da Seis Gran Rio, falando sobre extensões de arquivos. Eu analiso as provas anteriores pra ver aquilo que a banca tem cobrado pra passar aqui pra você, né, algo que pode cair na sua prova, tá? Então é importante a gente estudar as provas anteriores pra identificar o perfil da banca, tá bom? Se você ainda não contribuiu financeiramente aqui no canal, você pode contribuir com valores de R$2, R$5, R$10 ou R$50 e fazer como esses candidatos abaixo fizeram. Como que você faz pra contribuir? Abaixo desse vídeo tem uma ferramenta chamada Valeu Demais, que é um coração com cifrão no meio, que você clicando nela vai aparecer essa mensagem pra você, onde você vai digitar aqui algo pra mim, um comentário, né, sobre a aula, e escolher um valor pra contribuir. Pode ser R$2, R$5, R$10 ou R$50. Depois é só apertar em comprar e enviar. Dependendo do valor que você escolher, o seu comentário vai ficar de uma cor. Após apertar em comprar e enviar, vai vir pra essa tela, onde você vai digitar aqui os dados do seu cartão de crédito e vai apertar em comprar. Qualquer valor que você contribuir vai estar me ajudando aqui no crescimento do canal. Essa é uma tela segura, porque na barra de endereço tem um cadeado de segurança e o protocolo HTTPS. Agora a gente vai fazer questões da banca FGV, pra você aprender mais sobre extensões de arquivos. Ó, a lista que contém somente extensões de arquivos do Windows, que usualmente são associadas a imagens, é. Então, qual item abaixo aqui, ó? Só tem arquivos de imagem. Vamos fazer por eliminação? Ó, o WAVE é de áudio. Então, tá eliminado aqui. Ó, o WAVE aqui, que a gente acabou de fazer, é de áudio. Né? Ó, DOC é de texto. Né? Então, a gente fica entre a letra C e a letra D. Resposta correta é a letra C, ó. GIF, JPG e PNG. Essas três extensões aqui, são de imagem. No contexto do Windows 10, assinale, assinale a extensão que está associada a arquivos contendo imagem. Então, qual item abaixo que é de imagem? Ó, letra A. CSV, EXE, PNG, RA e TXT. Resposta correta? PNG. Ó, CSV é arquivo de texto separado por vírgula, EXE, arquivo executável, RA, arquivo compactado, e TXT, arquivo de texto simples. Uma medida de segurança fundamental no uso de computadores pela internet, ou não, é observar atentamente os tipos de arquivos que são abertos. No ambiente Windows, assinale a lista na qual todas as extensões apresentadas são potencialmente perigosas. Então, qual item abaixo? Tem arquivos perigosos, que pode ser um vírus, pode ser um orme, um cavalo de Troia, um arquivo perigoso. Quando falar arquivo perigoso, a primeira extensão que tem que vir na sua mente é o EXE, ponto EXE. Eu tenho ponto EXE na letra A, e na letra B. Então, as outras aqui estão eliminadas. Porque o ponto EXE, não é que ele seja um vírus simples, sempre, né? Ele pode ser um arquivo, um instalador, um arquivo de um programa que vai ser instalado no seu computador. mas também ele pode ser um vírus, um cavalo de Troia, que pode dar acesso a uma pessoa ao seu computador. Então, tem que tomar cuidado na hora de abrir um arquivo, ponto EXE. Tá bom? E agora, tem a letra A e a letra B. Na letra B, tem XLSX, que é um arquivo do Excel. Ele não tem uma potência de perigo em si. A resposta correta é a letra A. Os três arquivos aqui, ponto BAT, ponto CMD e ponto EXE, são arquivos executáveis. Então, eles podem ser também um vírus de computador. Para aprender mais sobre o pacote Office e sobre o arquivo XLSX, eu vou deixar o link abaixo na descrição do vídeo. Extensões do pacote Office, para você estudar. Computadores trabalham com arquivos com conteúdo distintos. E é comum encontrar na internet sites que oferecem downloads no formato CSV. Arquivos desse tipo contêm primordialmente o quê? aplicativos, áudio, imagens, texto ou vídeo. CSV é um arquivo de texto, separado por vírgula. Se você ainda não participa da minha comunidade, aqui no meu canal do YouTube, você vai na página inicial do meu canal, tem a guia início, vídeos, playlists e comunidade. Você clica aqui em comunidade e abaixo vão ter várias questões de informática para concurso para você responder com gabarito nos comentários, enquetes e novidades sobre o concurso público. Participa da minha comunidade e compartilhe também nas suas redes sociais. Se você gostou da aula, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. Um grande abraço e até a próxima aula. E aí Obrigado.